Salve corredores, está começando para você que assiste pela web mais um quadro, testamos o programa fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida, porque hoje é sexta-feira, você já sabe, toda sexta-feira eu te entrego de bandeja todas as informações de um novo calçado, cara, se você está procurando de um calçado e você gosta de corrida natural, pisada minimalista, o programa de hoje foi feito para você, cara, faz bastante tempo que eu tenho entregado bastante calçados estruturados, calçados de rodagem, bem, pessoal que curte um calçado mais reduzido, plataformas minimalistas, mais flexibilidade, toolbox largo, drops menores, tem me cutucado pelo YouTube, fala Gustavo, pô, mete aí um tênis minimalista para a gente, isso aqui é bom, calçado de hoje, cara, talvez seja das linhas de calçados, o calçado minimalista que eu mais curto no mercado, talvez seja esse primeiro porque eu não sou um corredor minimalista, cara, eu não gosto de correr com calçados minimalistas, então, esse tênis ele me traz, me remete a um pouco de estrutura, um pouco de conforto que a maioria dos minimalistas não entregam eu estou falando desse cara aqui, cara, que é o Go Run, número 4, que na sua versão de 2016, agora, que acabou de ser lançada em outubro de 2016, vem com cabedal em nit, cara, então, tudo que eu já falei do Go Run número 4, que o review está aqui embaixo na descrição para você, se tiver afim de conhecer um pouquinho mais sobre o Go Run 4, quando ele foi lançado no final do ano passado ou no começo desse ano? e agora? Eu acho que foi no final do ano passado, chega agora, em outubro de 2016, na mesma versão de estrutura, mas com o cabedal reformulado o cabedal é muito interessante, cara, é um nit diferente de tudo que você já viu, ele tem muita coisa para te oferecer, principalmente se você é um cara que curte uma corrida natural e que está afim de um pouquinho mais de conforto, não quer aqueles tênis 100% minimalista que só entregam ventilação e plataforma chapada com drop pequenininho Bom, existem tendências de mercado que te dizem que fazer o midfoot strike, fazer o strike com o meio do pé pode ser mais benéfico, pode gerar menos lesão, porque toda vez que você faz o strike com o calcanhar esse impacto do seu calcanhar no solo gera uma reação, a ação do impacto do calcanhar gera uma reação que incide diretamente nas articulações de joelho, tornozelos, etc. E cara, impacto para o corredor é sempre ruim, então a gente sempre tenta tirar o impacto Cara, você pode correr pisando com o calcanhar, pisando com o médio pé, você já viu o Enzo falar sobre isso que é muito difícil você mudar a sua técnica, é possível mudar a técnica se você quiser Agora, para mudar a sua técnica de corrida, cara, se você não é um canela seca que corre de ponta você precisa de um calçado que te ajude a executar essa mudança, cara E meu, a linha de DNA da Skechers, o DNA dos calçados da Skechers, são calçados que ajudam o corredor a fazer a sua pisada com o médio pé Como que eles fazem isso? Eles implementam uma estrutura que é o que eles chamam de midfoot strike que é uma estrutura em que a entressola forma uma camada de milimetragem mais grossa bem no meio do pé Então se você pegar todo o solado do Go Run e da maioria dos calçados da Skechers você vai ver que ela tem uma milimetragem fina na frente, uma milimetragem fina atrás e uma grande milimetragem no meio pé Além disso, todo esse material aqui do meio do pé, ele é mais resistente que é justamente para você, na hora que fizer a entrada do médio pé na sua aterrissagem tem um material ali para conter o desgaste do calçado Cara, tudo isso eu já te falei no Go Run 4, então eu vou te mostrar agora o cabedal do Go Run 4 2016 que é onde estão as diferenças, depois a gente passa por cima do resto do calçado para você entender como esse calçado pode te ajudar, se ele é feito para você ou não se você vai indicar para o seu primo, para o seu amigo Bom, é isso Você já está vendo aqui na VIRB, cara, esse aqui é o Go Run 4 2016 Esse aqui é o Go Run 4 2016 Como você pode ver, ele é todo forjado em knit, cara Ah, Gustavo, o knit do Go Run 4 é igual os outros knits que você já mostrou aqui? Não, bicho, é diferente, cara Vou te falar, ele é um knit que respira menos que os outros knits que eu já mostrei mas que propõe uma estrutura melhor de cabedal, cara Qual é o problema do knit normalmente, cara? O knit, ele respira bem pra caramba A maioria deles, né? Quando ele tem uma ventilação, perfurações ventiladas Quando eu falei do knit na semana retrasada do knit do Ultra Boost and Cage Eu falei que ele respirava mal porque ele tinha uma duplicação E ele tinha perfurações muito pequenas, cara Diferente de outros knits Esse calçado é mais ou menos a mesma coisa Ele tem um knit que é super confortável, mas que respira pouco Por quê? No caso, não é porque a perfuração é pequena É porque ele tem por baixo uma estrutura de cabedal Pra dar uma rigidez e não deixar o calçado ficar mole, ficar flácido O que normalmente acontece com calçados forjados em knit Então se você pegar a maioria dos calçados que são forjados em knit A Nike tem muitos A Nike começou com o knit, né? No mercado A Adidas tem muitos E agora a Skechers tem alguns A grande maioria dos calçados de knit Depois de um tempo de uso, eles ficam flácidos Porque o knit, ele não sustenta Ele não tem estrutura suficiente pra se sustentar O que a Skechers faz nesse calçado? É colocar uma duplicação de tecido embaixo Pra dar um pouquinho mais de estrutura pro knit Pra ele durar mais No entanto, o knit fica pouco respirável Então eu corri com esse tênis aqui cerca de 70km Fiz treinos de esteira, fiz treino de pista e fiz treino de rua Não é o meu tênis preferido pra correr na rua Pra mim, ele é muito reduzido Eu precisava de um pouco mais de suporte Mas uma das coisas que eu pude notar É que ele esquenta meu pé mais do que outros calçados da Skechers Mesmo os forjados em outro material, em mesh Que não são forjados em knit Então, tecnicamente, ele deveria esquentar menos Mas ele esquenta mais Porém, ele tem uma estrutura um pouco melhor Do que os outros calçados que você conhece no mercado de knit É muito simples se você olhar por dentro Vou te mostrar por dentro aqui na Verb Você vai ver que ele tem uma forração Você tá vendo essa forração cheia de pontinhos brancos? Essa forração é parte da estrutura a mais que ele tem Como você pode ver aqui dentro Eu vou mostrar Você consegue ver essa parte azul Que eu tô mostrando aqui Essa parte azul aqui E essa parte azul aqui Pois é, essa é a forração interna Que dá uma certa estrutura pro knit E mata um pouco da respiração Mas te proporciona um calçado inteiro no pé Íntegro, estruturado Normalmente, as pessoas que estão correndo com esse tênis Não são os caras que buscam muito estrutura Eles querem mais a liberdade Passada natural Aquilo que a gente já tá acostumado Mas cara, pra um cara que nem eu Que eventualmente gosta de correr com meio pé Mas que não tem costume de fazer isso Um calçado muito solto no pé Me faz mal Então talvez esse modelo Comparado com o Go Run 4 Que foi lançado no final do ano passado Seja um modelo mais apropriado Pra corredores que estejam buscando Começar sua passada com meio pé Ou então buscando Se adaptar com calçados minimalistas Do que o próprio Go Run 4 Que foi lançado no ano passado Esse é o meu entender Beleza? No mais, você já sabe Cara, esse tênis tem o Quick Fit Que serve pra você colocar E tirar o calçado com mais facilidade Ele não tem clipe de contraforte Então todo, não tem plástico aqui atrás Em nenhuma parte Nem no meio do pé Nem na parte externa Nem interna Ele tem uma duplicação muito simples Aqui no cabedal Na linha das sketches E outra duplicação aqui Na linha dos ilhoses O cadarço é um cadarço tradicional A língua é aquela tripinha Que você já conhece Típica de calçados minimalistas Esse calçado ele é super leve Ele foi forjado em 221 gramas No modelo 42 Ou seja, é um calçado Típico pra quem gosta De calçados minimalistas Aquele que você pode dobrar E enfiar no bolso Bom, explicado o cabedal Que a grande diferença desse tênis Pro seu modelo anterior Que é só o Go Run 4 Esse é o Go Run 4 2016 Eu vou falar por cima Da entressola e solado Que são basicamente a mesma coisa Mas como você já conhece Eu vou tentar ser breve Mas pra te explicar Pra que que serve esse tênis Bom, você já tá vendo aqui Essa plataforma branca É o Resalite É uma das estruturas de entressola Mais responsivas e leves Que existem no mercado Por outro lado Ela tem um desgaste Diferente também Desses outros materiais Ele se desgasta mais No caso do Go Run Como a entressola Em Resalite Ela vaza Basicamente em toda a parte Debaixo do toe box E em toda a parte Debaixo do calcanhar Você tem um desgaste Muito forte Na parte do calcanhar E na parte do toe box Embaixo Caso principalmente Se você fizer a passada Com o calcanhar Então se você é um cara Que tá começando a correr De meio pé Então você ainda escapa E pisa com o calcanhar Você vai ter um desgaste Do seu calçado Acima da média Esse calçado é feito Pra quem pisa com o meio pé Porque aqui embaixo No meio pé Toda essa parte azul marinho Vermelho É um Resalite Com uma densidade Mais rígida Que dá mais estrutura E desgasta menos De qualquer maneira Toda vez que você faz a passada Mesmo passada com o meio pé Você vai encostar no meio pé E a saída do tênis A saída do tênis do chão É uma saída Que explora a parte externa Na lateral do calçado Pra todo mundo é assim A grande maioria das pessoas 98% das pessoas Vai fazer essa passada Então a parte externa Do toe box Mas na parte onde vaza o Resalite Vai ter um desgaste Claro Porque aqui não tem borracha injetada Os únicos pontos de borracha injetada Que tem São esses pontos pretinhos aqui Que é aquela tecnologia Go Impulse Que a Sketchers coloca Mas que não são suficientes Para conter 100% O desgaste que se espera De um calçado Que vai para dias de competição Tênis intervalados Que é esse modelo de calçado Ou seja Para deixar o calçado Com 220 gramas A Sketchers tira Borracha injetada Óbvio O que ela propõe em outros modelos Que eu já falei aqui O Vortex tem O Forza tem Esse aqui não tem Porque ele é mais leve Foi feito para ser mais leve Então Se você compra esse tênis Você sabe que ele vai durar menos Mesmo É um calçado que vai durar Entre 400 e 450 quilômetros No máximo Beleza meu amigo Então vamos aos pontos Positivos e negativos Do Go Run 4 2016 Primeiro ponto negativo Cara A forma do Go Run Já foi mais larga Cara E cara Quem gosta de calçado minimalista Gosta de forma larga Bicho Isso é inevitável Eu tenho o Go Run Desde o 2 Até esse aqui Eu gosto do Go Run É um calçado confortável Para você andar Eu não uso ele para correr Porque para mim Você tem um pouco mais de estrutura Eu prefiro o Go Run Ultra Para mim É um calçado que eu me dou melhor O Ride também me dou melhor Do que o Go Run Mas eu tenho esses modelos em casa E eles tinham a forma mais larga Então a partir do momento Que você vai reduzindo a forma Você vai levando o Go Run Mais para o lado do Meb E menos para o lado do Ride Então para mim Ele perde um pouco Na forma Porque a forma está um pouquinho Mais estreita Segundo ponto negativo Desse tênis É durabilidade Não é um calçado Que vai te durar Longas quilometradas Já abordei agora há pouco Mas cara Se você está comprando esse tênis Você sabe Que é um calçado Que vai ser específico Para a sua performance Durante um tempo E que depois Ele vai ter um desgaste natural Que é um calçado Desprovido de estruturas De contenção do desgaste Não tem borrachas injetadas Não tem estruturas plásticas Mas se você comprou esse tênis Você já sabia disso Então é um ponto negativo? É Mas você tem que saber Que esse ponto negativo existe Até porque Senão você não estaria comprando ele Beleza? Bom Primeiro ponto positivo Desse tênis É leve Cara São 220 gramas Cara É muito leve E cara Normalmente Quando a gente pega Um calçado minimalista Não só os minimalistas Mas os calçados De competição Os calçados leves Abaixo de 250 gramas A gente tem uma estrutura Normalmente eles tem uma estrutura De cabedal rígida Uma plataforma chapada Que não te dá conforto nenhum Esse calçado Ele consegue te entregar 220 gramas Com uma plataforma confortável Não é todo mundo Que vai conseguir correr Com o Go Run 4 O meu caso Por exemplo Eu não corro com esse tênis Eu posso correr Se eu quiser Mas não é o tênis Que eu gosto de correr Mas cara Ele é mais versátil Que a maioria dos calçados Nesse peso Então Por ser um calçado confortável O fator peso Para mim é importantíssimo Então ter 220 gramas E o conforto que ele apresenta É muito legal Beleza? Segundo ponto positivo É o knit Não é um knit respirável Mas Se ele fosse respirável Ele duraria menos ainda Do que ele vai durar Por conta desse knit Ser um knit mais duro Mais rígido Ele te dá mais estrutura Para o calçado E se você está buscando esse tênis É porque você é um cara Que visa performance Então se você visa performance Você vai estraçalhar o tênis Você vai correr pra caramba Com ele E aí ele precisa ter uma estrutura Mais legal Então eu gosto dessa mescla Eu acho que a Skechers Encontrou uma estrutura De tênis bacana Porque ele vai bem Para a finalidade Que ele tem Que é Suprir a necessidade Desses atletas Que pisam com meio pé E querem um tênis de performance Então ele não tem clipes De contraforte rígido Ele não é um calçado Que vai conter regularidade É um calçado Que a gente já sabe Que quem vai botar no pé É o cara Que pisa com meio pé Tem uma pisadinha regular Mas quer um pouquinho Mais de estrutura Porque senão Ele vai arregaçar Com o tênis desse dia Então o niche Desse calçado Para mim é um ponto positivo Eu gostei da estrutura Do niche Apesar dele respirar pouco O terceiro ponto positivo Desse tênis Eu achei lindo A Skechers Cada ano que passa Eles fazem calçados Mais bonitos O começo Os primeiros skets Que eu fiz Eles eram Eu achava horrendos Sei lá Quatro anos Eles mudaram muito O layout dos tênis No ano passado Eu já achei lindos E esse ano Maravilhoso O tênis está muito Muito bonito Então recapitulando Para você Esse é um tênis De quatro milímetros De drop Nesse caso Eu vou abrir Uma exceção Para falar isso A palmilha desse tênis Ela tem Um salto Ela tem uma milimetragem Muito mais alta Na parte do calcanhar E muito tripinha Na parte da frente A palmilha de tênis Não muda drop de calçado Isso Você vai colocar ele no pé Você vai sentir Um drop maior? Vai Vai durar Quanto tempo isso? Não muito Ainda mais em calçados Assim maleáveis Flexíveis Essa durabilidade da palmilha A palmilha não é feita No Resolite Do material da entressola Então Ela vai aumentar Um pouquinho O seu drop Nesse caso Nesse caso específico Da Skechers Durante um pouco de tempo E depois Isso vai sumir Então São quatro milímetros De drop É um calçado Que pesa 220 gramas Está à venda Por R$ 529 É um tênis Para quem tem pisada neutra Nem pronador Nem espinador Neutra Regularzinha De preferência Que goste da corrida natural Fechou meu amigo? Esse foi o Skechers Go Run 4 2016 Espero que vocês tenham gostado Semana que vem tem mais Grande abraço para você Até a próxima Tchau Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo Que está escrito Inscreva-se Se você não tem conta No Youtube Entra Faz um e-mail Do Gmail Ou então cadastre O seu e-mail Abre uma conta No Youtube Que é bacana Porque você pode Se inscrever Nos canais Que você mais gosta Se você gostou Do canal do Fôlego Vai lá Inscreva-se Que toda semana Na segunda-feira Tem um episódio novo Do programa E na sexta-feira Tem um testamos Toda semana Um tênis novo Que a gente apresenta Para você Então vai lá Inscreva-se no canal Faça parte dessa família Que é voltada Para a corrida Que gosta de produtos Para a corrida E fica sabendo Toda semana Das novidades Desse mercado Que a gente entrega De bandeja Para você Certo? Valeu Grande abraço E tchau